Se lembrou, minha vida correu e as minhas ferramentas Os maiores beijos serão teus Sinto que você é ligado a mim Sinto que estou indo por trás Estou entregue a todo desastre Esperando o senhor cantar Esperando a casa fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sinto a desculpa De resistir Não há solidão Nem perdão Nessa adoração Milagres do amor Sinto a exceção Não há solidão É tanta graça Não há solidão Não há solidão Não há solidão É, 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 é Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Não há solidão Não há solidão É, 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 é Obrigado.